História da cidade de Pontes e Lacerda Mato Grosso História A região onde hoje situa-se o município de Pontes e Lacerda era inicialmente habitada por índios, da etnia Nambicvara. Cinco foram praticamente dizimados pelas sucessivas incursões dos bandeirantes paulistas na região, século XVIII, e pelo ciclo do garimpo, séculos XVIII, Chix, que acompanhou a exploração aurífera de Vila Bela da Santíssima Trindade. Já no século XX, sofreram com a exploração da madeira, dos seringueiros e a disputa de terras com fazendeiros e grileiros estabelecidos na região em meados da década de 70. Receberam guarida do padre jesuíta Antônio Yazzi Júnior, que lutou pela criação da terra indígena Sararé, uma área de 67.420 hectares, onde vivem atualmente cerca de 71 índios. Seis A origem do nome remete ao ano de 1786, quando dois cartógrafos e astrônomos formados pela Universidade de Coimbra, Portugal, desenharam os primeiros esboços da carta geográfica dos rios das Bacias Amazônica e do Prata, passam pela localidade. Eram eles Antônio Pires da Silva Pontes, um mineiro, e Francisco José de Lacerda e Almeida, um paulista. Sete Em 1906, foi construído o posto telegráfico de Pontes e Lacerda, hoje restaurado o 8, na ocasião do levantamento etnológico, cartográfico geográfico e biológico iniciado no ano seguinte pela Comissão de Linhas Telegráficas e Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas. Liderada pelo Marichal Cândido Rondon, a Comissão Rondon, como era conhecida, esquadrinhou milhares de quilômetros de terras, rios e coordenadas geográficas até o Amazonas, e logo depois até o Acre. Nove Os trabalhos foram concluídos em 1915. Em 19 de julho de 1909 o então governador do Estado Sr. Pedro Celestino Correa da Costa através do Decreto 227, reserva uma área de 3.600 as. Para a futura povoação na margem à esquerda do rio do Aporé, tendo como referência a Estação Telegráfica. Somente em 1947 é que chega para a localidade o Sr. Mariano Pires de Campos, sertanista mato-grossense acompanhado de alguns índios da etnia Pareci, à procura de Playa, Sepaelis e Pecaquanha, e permanece em um barraco por ele construído ao lado da Estação Telegráfica. Em 1954 a serviço da Companhia Sul do Brasil que vendia terras no Vale do Aporé Barra Jauro chega à localidade o engenheiro Ariel acompanhado do picadeiro Jorge Lemes que após concluídos os trabalhos, permanece residindo próximo à Estação Telegráfica. Em 1961 para a construção da estrada de rodagem Rodovia BR-174, chega na localidade uma equipe do Diner com as respectivas máquinas e veículos, e acampa nas proximidades da Estação Telegráfica para a necessária comunicação com Cáceres e Cuiabá. Ao término da construção, o chefe de máquinas Durvalino Moreno Gomes e o cozinheiro Manuel Bazão, permanecem morando na localidade, dando início a um pequeno povoado que começa a receber migrantes de outras partes do Estado e outras localidades do Brasil. Em 1963 chegam as famílias Freitas Azambuja e Fagundes da Costa e em 1965 as famílias Barbosa e Lemos, para a abertura das matas e formação de fazendas para a criação de bovinos e cultivo de lavouras para sustento das famílias e suas propriedades. Em 1967 a família Podolã Oriunda de Campo Mourão no Estado do Paraná instala uma serraria de grande porte e constrói cerca de 50 casas para os funcionários da empresa, além das construções para abrigo dos departamentos administrativos, máquinas, caminhões e demais equipamentos, fazendo surgir um novo núcleo populacional a cerca de 0,2 quilômetros da estação telegráfica. Nesse período também chegam as famílias de Timóteo Rodrigues vinda de Cáceres MT, Bronsk Afonso, vinda de Campo Mourão PR, Moreira Gomes, Dias de Souza, Libor e vindas do leste de Minas Gerais. Nos anos seguintes, continua a migração de pessoas de outras regiões do Estado e do Brasil, para a localidade de Pontes e Lacerda, ocupando-se das diversas atividades regionais. Extração da madeira, formação de fazendas, serrarias, pequenos estabelecimentos comerciais, mão de obra qualificada de serviços gerais etc. Em 1971 a extinta Codemate, Companhia Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, instala escritório no povoado para regularização fundiária do que seria parte urbana e rural, no entorno desta, tendo como responsável pelo estabelecimento o Sr. Noacir Ferreira da Silva. Entre 1968 e 1978 chegam as famílias Francisco do Nascimento, Venâncio da Silva, Pento Neto, Reverdito, Mazui, Rodrigues, Queiroz da Silva, Rodrigues de Souza, Maldonado Romã, Gaspar, Ramos da Silva, Meira, Moura da Silva, Morales, Alencar, Reis de Lima, Andrade, Rodrigues de Freitas, Garbim, Bezerra de Souza, Rangel Rolim, Souza Leandro, Batista, Euclides Chaves, Nogueira de Abreu, Rosa de Queiroz, Mazete, Justino do Nascimento, Fernandes de Lima, Andrelino de Souza, Soares Dias, Antunes de Moraes, Carneiro, Tejada, Gajardone e muitas outras, aumentando significativamente a população local. Até 1976, Pontes e Lacerda era apenas um povoado pertencente ao município de Vila Bela da Santíssima Trindade, quando tornou-se um distrito desta naquele ano, através da Lei Estadual 3.813. Em 1977 é construído e inaugurado o Hospital da Fundação Médica Assistencial do Trabalhador Rural de Pontes e Lacerda, tendo como médicos os doutores Dauri Alves Mariano, Rubens Alves de Abreu e Carlos Alberto de Carvalho. Ainda em 1977 é inaugurada a primeira agência bancária do extinto banco financiar, tendo como gerente o Sr. Sebastião Procópio, chegando à cidade com esposa e família. Em 1978 chegaram para nele trabalhar os médicos Dr. José Inácio Ribeiro e Dr. Gustavo Henrique Alves e as auxiliares de enfermagem Maria do Socorro e Maria dos Remédios. Finalmente em 1979, através da Lei Estadual 4.167, foi criado o município de Pontes e Lacerda, desmembrando para si parte do território pertencente à Vila Bela.